Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro perdeu para o Boca Juniors ontem por 2x0 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores em um jogo marcado por um erro grotesco de arbitragem. Vamos conferir aí então os melhores momentos do jogo. Tá aí Fred, ontem a gente comentou a dificuldade que seria jogar lá dentro da Momboneira, porque sempre é difícil, mas o Cruzeiro no começo até teve uma grande oportunidade, depois com o tempo o Boca foi se acertando, foi chegando. O que você acha que faltou ontem para o Cruzeiro, fora essa questão da expulsão, mas para poder ter um resultado melhor? Vamos falar primeiro do jogo até a expulsão do Dedé. Bom, o Boca, eu falei aqui na terça-feira, mudou o jeito de jogar. Eu imaginava que o Boca, antigo, antes dessa formação tática do Esqueloto, tomaria um gol do Cruzeiro na Momboneira. Não tomou. Por quê? Reforçou ali o setor defensivo, mostrou que sabe inverter o estilo de jogo com as peças que tinha. Então, méritos para o Esqueloto, que estudou a forma do Cruzeiro jogar. Jogou no lado esquerdo do Cruzeiro, onde tinha o Egídio, que vacilou no lance do primeiro gol. Onde o Rafinha não conseguiu recompor ali o sistema defensivo. Então, antes de tudo, mérito para o Boca, que estudou o Cruzeiro e que conseguiu, inclusive no segundo tempo. Claro que o segundo gol saiu depois da expulsão do Dedé, apesar de um erro grotesco do Edilson, que poderia ter acontecido mesmo com o Dedé em campo. O Esqueloto já tinha mudado um pouco o Boca e já tinha dado uma outra pressão sobre o Cruzeiro. O Boca estava melhor naquele momento e foi melhor na maior parte do primeiro tempo. O Cruzeiro, quando conseguiu colocar um pouco do seu jogo em prática, quase chegou em parte no lance do Rafinha. Então, eu acho que faltou um pouco mais de profundidade para o Cruzeiro, na minha opinião. O Arrascaeta fez falta demais da conta. Demais da conta. Mais do que até eu imaginava. Eu achava que ia ser muito, eu achei que foi mais ainda. E faltou um pouco de entender como que o Boca ia entrar em campo. O Boca se reforçou, formou uma defesa mais sólida e soube usar bem do meio para frente para abrir vantagem e para depois ampliar o placar. O Afonso, o Jota falando aqui que o Arrascaeta fez falta. Você concorda com isso? E ainda te pergunto mais. Teve alguns jogadores que a gente esperava mais do Cruzeiro ontem, que são jogadores, o time é todo cascudo, né? Mas a gente viu um Barcos, mais uma vez, sem justificar, né? Quer saber a sua opinião aí. Essa é a titularidade no Cruzeiro, né? Você viu o Barcos desde que ele chegou aqui. Ele não mudou nada, o Barcos. Absolutamente nada. É esse Barcos que jogou ontem contra o Boca. Ele saiu da curva naquele gol que ele fez contra o Palmeiras. Só ali. Depois ele voltou ao normal. E ontem ele foi absolutamente normal jogando contra o Boca. Eu acho que o jogo ontem mostrou para nós o seguinte, o Fred falou que o Boca mudou. O Boca mudou, sim. Mudou em função do Cruzeiro. O técnico sabia como o Cruzeiro vem nos mata-matas. Estava chegando na Argentina participando de mata-mata da Copa do Brasil, da própria Libertadores. Não podia ser o Boca do Campeonato Argentino, que não está bem. Não é uma equipe à altura do Boca que a gente conhece que viu ontem. Então, ele mudou, sim, a maneira de jogar em função do Cruzeiro, que também tentou mudar em função do próprio Boca, no esquema do Mano Menezes. Ele poderia ter entrado ontem, por exemplo, para ser um pouco mais precavido, joga com um pouco mais de segurança, com o Lucas Silva, Henrique e... Romero. Romero. Romero, Lucas Romero. E você avança um pouco, Robinho, você tem um time um pouco mais seguro, mais firme. E o Thiago Neves, que também ontem foi aquele jogador que ainda está faltando muita coisa. Do Thiago Neves, que nós íamos chegar aqui e ter campanhas memoráveis dentro do próprio Cruzeiro, partidas, melhor dizendo, foi muito diferente. O Mano foi surpreendido, porque o que ele armou não deu certo. Rafinha não deu certo. O Cruzeiro foi bem, para mim, dez minutos. Depois, o Boca tomou conta e o Cruzeiro tentou administrar, segurar. Tomou um a zero e estava levando o jogo, controlando o jogo, até a expulsão do Dedé. Daí para frente, desandou, porque aquele gol, o segundo gol, era uma sucessão de erros que aconteceram, desde a arbitragem até o comando técnico, com um lateral que também não estava bem no jogo, no lugar do zagueiro, e saiu o segundo gol. Agora, Panze, a gente comentou ontem aqui que esse time do Cruzeiro não ia sentir pressão. O Leandro até comentou isso. São jogadores que, para todos, têm muita experiência. O Léo não tinha jogado ainda na Bomborneira, mas eu acho que a maioria dos outros jogadores já tinham jogado. Você acha que eles sentiram esse tipo de pressão da Libertadores, da torcida? Você acha que isso foi um ponto psicológico, foi alterado no time do Cruzeiro ou não tem nada a ver? Ô, Breno, eu acho que é simplificar demais falar que sentiu pressão. Eu acho que o Rafinha jogou mal. Ele fez um primeiro tempo ruim. Ele, acho que não foi a pressão, foi o Mano que foi surpreendido pelo jeito do Boca jogar. O lado esquerdo do Cruzeiro não funcionou. Eu não acho que o Rafinha sentiu pressão, o Egidio sentiu pressão. Eles simplesmente fizeram o primeiro tempo ruim. Eles jogaram mal. Tanto que o Mano Menezes, no intervalo, ele corrigiu, ele reposicionou o time, ele quase que espelhou o Boca. Ele trouxe o Robinho um pouco para trás, o Cruzeiro jogou quase um 4-3-3 no segundo tempo. Ele recua o Robinho, abre o Thiago Neves na esquerda, traz o Rafinha para a direita e o Thiago Neves e o Barcos trocam de posição o segundo tempo inteiro. No Vechara, acabou a pressão que o Rafinha tinha sentido? Não, ele simplesmente foi reposicionado e rendeu melhor no segundo tempo. Aliás, o Cruzeiro, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, poderia ter empatado o jogo. Até virado. O Cruzeiro, em determinado momento do segundo tempo, foi melhor que o Boca. Mas, aos poucos, o Boca foi de novo entrando no jogo e reequilibrou. Eu não acho que tenha sido pressão. Eu acho que o simples fato do Rafinha e do Egidio terem feito um primeiro tempo muito ruim, em função da forma do Boca jogar diferente. A gente fala que foi no 4-3-3, só que se você olhar direitinho o jogo, o Zaraty, ele não ficou muito tempo aberto pela direita. No lance do gol, ele estava aberto. Ele jogou mais atrás do Benedetto. O Boca jogou quase no 4-4-2. O Pavon pela esquerda, o Benedetto centroavante, que sai muito da área. E pegou de surpresa. Surpreendeu o Cruzeiro. E acabou sendo derrotado. Claro que o resultado foi justo. A vitória do Boca foi justa, porque ele foi o melhor Cruzeiro. Mas, a expulsão do Dedé, ela tem um peso enorme nesse jogo. E a gente não pode deixar também de salientar o erro do Mano Menezes. Porque lá atrás, quando o Thiago Largue tirou um zagueiro e ficou só com um zagueiro contra a Chapecoense e tomou um gol, caíram em cima do Thiago Largue. É um novato, não tem experiência, não se tira um zagueiro, não se joga só com um zagueiro. Tem que fazer reposição. Ontem, o Mano Menezes levou oito minutos para repor um zagueiro e, nesse tempo, acabou sofrendo. Já que você está falando do lance da expulsão, então vamos rever aí desse lance da expulsão. A gente comentar rapidinho. Nós já falamos muito aqui, mas vamos comentar rapidinho assistindo aí o lance. Está aí. Dá para perceber nítido, né, que o Dedé... Ele marca a falta. Ele marca. Primeiro, ele já marcou alguma coisa. Eu não tinha visto o tamanho do choque. Ele marca a falta e eu acho que marcou a falta. Ali é falta. E acabou. Porque tem aquela questão do goleiro ser tocado ou não foi tocado de um jeito mais forte. Falta. Agora, gente, olha lá, o Dedé está olhando para a bola o tempo inteiro. E tem outra coisa. Jogador de futebol é o seguinte. Se ele vai com a intenção, o pessoal do Boca monta no Dedé. E vai ter empurro-empurro e vai ter tumulto. Os próprios jogadores do Boca não chegaram perto do Dedé. O Dedé pediu atendimento. Eu estou vendo muita gente falando que o Dedé foi imprudente. Gente, ele não foi imprudente. Ele subiu para cabecear uma bola. Ele não olhou o goleiro. Ele não estava olhando para o goleiro. Quando ele virou ele, deu de cara. Ninguém sobe para cabecear uma bola na corrida. Eu vou com cuidadinho para não trombar com ninguém. Não existe isso no futebol. Ele não foi imprudente. Foi um choque. Assim como ele não foi. Eu vou cabecear o pescoço do goleiro. E o goleiro também não viu o Dedé. Não viu. E até outra coisa que o pessoal está falando aí. O uso de força excessiva. Gente, quando é o carrinho que o cara vai realmente para rachar o adversário. Por mais que até tente a bola, por exemplo. É uma situação. O lance da cabeçada não tem nada a ver. Então, o pessoal está tentando justificar. E eu acho que até tem o torcedor que entra na história, que quer brincar e tudo. Gente, isso é muito sério. O que aconteceu ontem foi muito sério. O uso de força excessiva numa cabeçada, o cara vindo de trás, não é por aí. Não confundam o tipo de lance. O lance, para mim, foi absolutamente normal. Foi uma disputa de bola. Todo jogo tem isso. Oi? Todo jogo tem isso. É, todo jogo. Todo jogo tem. Foi uma disputa do goleiro com o zagueiro que foi para a área. Cabeceado. Tanto é que o goleiro tira a bola do Dedé. Se ele não tira, era gol. Se ele não tira, era gol. O Dedé pegou no encontrão, na trombada. E eu continuo com a minha opinião. Que o juiz, na hora que ele viu o goleiro e viu o que o choque ocasionou. Inclusive a fratura do maxilar. Ele não sabia que tinha fraturado o maxilar, mas ele viu a sangueira, aquele sangue, aquilo impressiona. Aí ele foi para o VAR. O VAR deu a ele, aí eu vou, deu a ele a possibilidade de não errar. O VAR mostrou para ele exatamente o que aconteceu. Também acho que é isso. Ele insistiu no erro. Também acho que é isso. Ele insistiu no erro. Então o VAR não tem nenhuma culpa. Ele atrapalhou o VAR. Ele prejudica o VAR. Aqueles cinco que estão lá, foram cinco, eles não podem falar assim, ô, você não pode expulsar, não. Primeiro que o VAR nem sabia que ele ia expulsar. Ele viu, você vê claro, ele olhou três, quatro vezes, depois ele não botou a mão aqui, não ouviu nada, olhou, ele caminhou, foi, expulsou o Dedé, não houve nenhuma comunicação. O que você vai fazer? O que é? Como é que foi? Ele decidiu, expulsou e o VAR não pode falar, não, isso está errado. Volta para ver, não tem nada disso. E tanto que quando ele vai para o meio, né, Afonso? Ninguém sabe o que ele vai fazer. Você não sabe se ele expulsar, se ele ia dar pênalti, o que ele fazia, o pessoal todo com a mão na cabeça. Teve jogador do Boca que achou que ele ia dar pênalti. Eu também pensei, Filipe. Eu também imaginei que fosse pênalti. Se ele dá um cartão amarelo ali, seria, eu acho até que não mereceria. Já seria um exagido. Mas se ele apresenta o amarelo, não teria problema nenhum. Bom, nós vamos falar mais sobre Cruzeiro no último bloco. Afonso não vou estourar o bloco aqui. Eu tenho que passar para a Ana Cláudia, para a gente poder pegar a participação do pessoal de casa. Pois é, tem muitos comentários aqui com relação ao Cruzeiro. Não dá tempo de ler todos. Vamos ler alguns aqui. O Marco Silva de Betinho comentou que o Cruzeiro jogou aquém do que é padrão e o Boca não é o mesmo de temporadas anteriores. Aqui no Mineirão lotado, com o time inflamado e a nossa torcida mostrando para o mundo que o Cruzeiro é atualmente um dos maiores da América, vai ser um jogão, leva no mínimo para os pênaltis. Leslie de Santa Luzia assaltaram o Cruzeiro ontem. Esse árbitro de ontem apitou todos os jogos de times argentinos nesta Libertadores. Engraçado, né? Carlos do Nova Suíça. Pediram o VAR, que é agora o caminho mais curto para uma interferência externa direta. Só que esqueceram que ele pode ser negativo também. A polêmica nunca vai acabar. E o Renato Lopes comentou aqui que ele acredita que o Mano, aqui em Minas, entra com Sassá e Raniel ao invés de Barcos. Tá aí, opiniões aí da torcida do Cruzeiro que a gente já sabia, não gostou nada, nada do que viu ontem. Nós vamos comentar mais sobre o Cruzeiro no último bloco. Agora, um recado para você que precisa de um óculos de grau, uma lente de contato, um óculos moderno, bonito, com preço para lado especial na ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Então sai daí.